Fala rapaziada, tudo certo? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no nosso canal para falar de Santos 7, Autos 1, Copa do Brasil, 7 a 1 para o Santos, hein? Reabilitação depois da traulitada tomada contra o Ituano. Santos fez a obrigação, tomou um susto no começo até, tuitei lá, será que entrou um gato nessa tuba? Esquisito, né? Eu sei que teve a viagem, que os caras chegaram de madrugada, dormiram um pouco e tal. O gramado não me parecia nas melhores condições, parecia que estava um pouco fofo, um pouco alto. Tomou um sustinho, mas depois a coisa se estabilizou. O Santos fez cinco gols no primeiro tempo, depois fez mais dois no segundo, o Sanches fez dois, Soteudo, Pituca, até o Alisson aproveitou um frango do goleiro, era uma falha do goleiro, fez gol, quer dizer, foi uma festa aí para o time do Santos que, eu sempre digo isso, bacana para o torcedor que quase não tem oportunidade de ver o time em campo. Eu vi as fotos lá que o pessoal da assessoria do Santos postou da chegada do time lá em Teresina e a Copa do Brasil permite, né, essas viagens e o torcedor que não tem chance de ver a equipe jogando em loco poder realizar muitas vezes esse sonho. Quantas e quantas vezes esse torcedor de Teresina pôde ver o Santos em campo ou pode ver regularmente o Santos em campo. Então o cara vai no jogo, paga o ingresso, toma a chuva, né, e o time vai lá e ganha de 7 a 1. Claro que foi contra um adversário fraco, né, mas essa é a obrigação dos grandes times, ganhar dos adversários de alto quilate, de alto poderio e quando você pega um adversário mais fraco você tem que passar o trator mesmo, atropelar, fazer gol até por respeito ao adversário. Então a obrigação foi cumprida, não dá nem para a gente tecnicamente avaliar muita coisa de quem foi bem, né, Sanches, Pituca, Soteudo, Alisson, que são, enfim, os atacantes, o Derlis, que fez gol também, a gente pode analisar só quem não foi muito bem. O Sacha teve uma chance de ficar no banco de reserva e até pescando alguns depoimentos do passado do São Paulo, ele dizia o seguinte, o cara tem que me provar que eu estou errado de não escalá-lo, de não colocá-lo em campo. E em um dado momento, no final da partida, vi lá uma imagem fechada na cara do Sacha, uma cara de desânimo, né, uma coisa meio... Não sei se ele realmente perdeu essa vontade de jogar no Santos porque está fora, né, se conformou com essa coisa de ser um jogador negociável, mas, enfim, quando você tem uma oportunidade dessa, enquanto um adversário fraco e o time atacando, né, atacando, era a hora dele ter procurado mais, né, ter buscado mais, enfim. Também não posso ser injusto, pode ser falta de ritmo de jogo, enfim, mas eu esperava que o Sacha aproveitasse melhor a oportunidade que teve. Não aproveitou. Então o Santos passa de fase na Copa do Brasil, repito, fez a obrigação, era o que todo mundo esperava, com um sonoro, 7 a 1, para ganhar aquela moral, né, tirar um pouco do resultado do final de semana, aí com a moral elevada para enfrentar o Mirassol no próximo sábado no Pacaembu. Claro, hoje não tem muito o que falar a respeito do quesito técnico, do desenrolar do jogo da Copa do Brasil, então a gente vai ser mais sucinto, seremos mais sucintos no dia de hoje, inclusive para fechar o vídeo dizendo o seguinte, que a quarta-feira foi bastante movimentada em termos de novidades, né, em termos de reforços, o Cueva acertou o contrato, assinou o contrato, e o nome do Alexandre Pato de novo foi citado. Aliás, não bastasse eu ter dito semana passada, vou ser claro, vamos lá, eu não dei o furo do Pato, já tinha dito isso lá atrás, vou pegar uns vídeos anteriores, vocês vão ver isso aí, não dei furo nenhum, a notícia já tinha saído na tribuna, na gazeta, no lance de um eventual interesse no Pato. O que a minha apuração acrescentou foi tudo que os senhores leram nos últimos dias em todos os sites do São Paulo, ele fala com o Pato, é da questão dele se desvencilhar do contrato na China para poder jogar no Santos e tal. E nesta quarta-feira teve lá um evento em que o presidente José Carlos Pérez esteve, e ele falou publicamente. Então não sou mais eu, meu tweet não é ilusório, o que eu digo não é para iludir ninguém, não estou vendendo empolgação, o presidente falou. Está certo que de vez em quando ele se embanana tudo, mas foi ele que disse. Está corroborando com as palavras da imprensa nos últimos dias, inclusive as minhas. Então, você que mandou gif, mandou historinha, ficou desconfiando, mandando indiretinho e tal, agora o presidente está falando. E disse o seguinte, a mesma coisa que está todo mundo falando, porque é a questão de, tico, teco, pá, tem um interesse, mas o negócio não está concretizado. Até porque, como eu já imaginava, os e outros já cresceram o olho. Óbvio, né? O Raí já passou a mão naquele telefone dele, que diz que assim, né? Alô, Pato. Pato, presta atenção. Nós cobrimos a proposta. O São Paulo cobra a proposta. Eu acho que isso aí nasceu muito de gente do entorno. Os caras foram lá bater no ouvido do Raíl. Olha lá, Raíl, está vendo? O Santos vai levar o Pato. Pô, e aí? Tem que dar um jeito nisso aí. Vai deixar os caras levarem o Pato. E aí, para poder fazer uma média com o seu público, o Raíl foi dar uma declaração nos bastidores, enfim, nem li direito a notícia, de que, olha, Pato, nós cobriremos qualquer oferta. Faremos qualquer negócio, como diria o personagem. Então, meus amigos, é o seguinte, está nas mãos do jogador, basicamente. Ele tem um time, que tem um treinador, que apresenta um trabalho diferente no Brasil, hoje, que daria a ele uma oportunidade de desfrutar, como o próprio São Paulo lhe diz, de uma oportunidade única de jogar num time que atua nos moldes do futebol europeu, no qual ele se encaixaria. Que tem o Cueva chegando, que tem o Sanches, que tem o Pituca. Ah, mas você vai dizer, mas no São Paulo tem o Diego Souza, tem o Nenê, tem o Pablo, tem mas não sei quem. Sim, é um grande time também. Mas o time mais falado do futebol brasileiro nesse começo do ano, ganhando e até perdendo, é o Santos. E se o Pato quiser fazer parte dessa história, que tem tudo para dar certo, a história que o Santos está construindo hoje, se você tirar os detratores, os que torcem contra, os que torcem contra até a contratação de alguns jogadores só para não dar o bracinho a torcer, se houver uma energia positiva, uma canalização desta vibração, o Santos tem tudo para conseguir bons resultados. até quem sabe um título, não sei qual, mas pode conseguir. E o Pato, se ele entender que ele é importante para compor, para fechar esse ciclo, seria fundamental. Então, depois de tudo que foi dito, das primeiras notícias, do que eu trouxe aqui semana passada, do que os jornalistas sérios que trabalham na cobertura do Santos também apuraram e divulgaram. E da própria palavra do presidente, eu não tenho mais que me preocupar com detratores, com gente que fica questionando o que eu digo aqui, lá no programa na rádio, no Twitter, enfim, é isso. Só me resta agora torcer para que o Alexandre Pato coloque a mãozinha na consciência dele e que ele entenda que para ele seria uma ótima jogar no Santos. Não que ele não teria sucesso eventualmente no São Paulo, não estou dizendo isso, mas acho particularmente que ele teria muito mais chance de render um bom futebol. Ah, mas ele quer ficar perto da namorada. Pelo amor de Deus, gente, tem a estrada aí, é um pulo, né? O cara pega, sobe a serra rapidinho, né? O Silvio Santos tem casa aqui no Guarujá, a namorada dele pode vir morar aqui, né? Durante essa semana, não tem problema nenhum. O problema é o de que o Guarujá abalça, né? Vamos construir uma ponte agora aqui, sabia? Vamos construir uma ponte, não é na ponta da praia. Vamos fazer uma ponte lá na área continental. Porque a balsa é uma desgraça, né? Os caras ficam uma hora esperando pra atravessar. Só se por isso o Pato tiver desinteresse jogando assim. Mas como ele é Pato, Pato Voma também nada, né? Então, né? Vai pro Guarujá, vem, fica por aqui numa boa namorada, não será problema a presença dela, tá certo? Qualquer coisa fala no WhatsApp, no vídeo, né? Mata a saudade, não tem problema nenhum, tá certo? Então é isso, meus amigos. Santos classificado na Copa do Brasil, ok? Se preparando pra jogar contra o Mirassol agora no Campeonato Paulista, com o Coeva chegando e com o Pato, ainda nos planos e o presidente falou, lateral esquerdo, um outro atacante de velocidade, né? Vamos ver, Pérez. Você falou, eu tô acreditando, hein? E na noite desta quarta-feira, né? Isso, rolou aí a reunião do Comitê de Gestão. Vamos ver se nesta quinta, nesta sexta, alguma coisa pipoca depois desta reunião do Comitê de Gestão, tá certo? Meus amigos, é isso. Inscrevam-se no canal, vocês que não são inscritos ainda, não estão inscritos ainda. Você que tá inscrito, faz aquela propaganda positiva do canal, indique para os amigos, se inscreva, curta o nosso vídeo, ative lá o sininho para receber as notificações e nós nos encontramos em breve mais um vídeo aqui pra falar das coisas, das notícias, dos bastidores e muito mais do Santos Futebol Clube, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.